Caraca, fui colocar XDFight aqui no nome do jogo e apareceu o X-vídeo É Brasileiro, jogo da galera Tá jogando que modo ocupa... Ô mano, esse jogo é muito da hora, cara O joguinho do Brasileiro? Não, do XDFight que lançou É louco? O joguinho do Brasileiro é foda Tem que salvar essa aí, cara Já achando que eu devia jogar com o Brasileiro As conversas misturam, né? Vai começar, nega Oxe, por que eu tô sem skin? Hum Não entendi Será que porque você não usou uma skin que a Vivian não tinha? Quando eu habilitei as skins? É, pode ser Nossa, a coisinha morre lá, hein Tem alguém na back? Nossa Ainda não Eu pensei no meu Alguém Aba Ö Veja Alguém Meu Deus Ah Meu Deus Socorro Tudo hiper Nossa, calma! Não quer atrasar, vai ter que arrasar Não quer atrasar, vai ter que arrasar Não quer atrasar, não quer atrasar André atrás, André aí Vou deixar o Raul comigo Vou de boi aí Ou não, né? Vou morrer Tô uma vez na bag Ah, o nosso tanque não vai no meio não? Tô sim, eu tô indo, calma lá, foi mal Ah, você? Achei que era um bote Foi mal, velho, eu só consegui chegar Cheguei atrasado Tá desculpado Cheguei atrasado, toda perdida Chapada ali, além de tudo Acontece, acontece Cheguei atrasado Minhas amigas Achei que eu tô caçando um aqui, mano Tô achando Quem que é a Emane? A Emane é um aleatório Nossa, quase maté o Ray, mano Ficou um de vida Tchau, trouxa Mano, é a primeira vez que eu acertei saúde na minha vida Agora eu tô acordando Caralho, mano, fica vira ruim Tão efetivo Você não pode me dar Há um atirivo Eu tô me sentindo Calma, Grata, é a primeira ainda Se eu quiser Depois piora Não, mas esse... Peguei aqui Ah, a Mith tá lá atras Não sei o que ela tá fazendo lá Não sei o que ela tá fazendo lá Estou com o Wasteland! Eu poderia usar você também, Lago. 30 segundos em seguida. Mãe, Team, ão maior! E aí está na trilha. Ixi escureceu galera. Escureceu aqui. Boa, cara. 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 E aí, é com a assistência. A movimentação dela é boa. Sim. Caralho. Caralho, é da hora. É da hora. Ah, Bette está lá em esquerda, hein? Não tem problema que não me... Atrás do round? Atrás de você, Niwa, round. Tô me montando aqui não sei da onde. Tô me montando aqui não sei da onde. Tem que tirar aquela besta da minha! É. Preciso de cura. Espera lá. Você tá? Não, de boa, de boa. Tava na back aqui. Eu voltei pra tentar tirar o round. Tem que tirar aquela... Aquela... Oxi, o todo é no ponto? Fazemos aquela outra, meu Deus! Caramba, hein. E não mata o tanque, mano! Que loucura isso aí, hein. Isso foi engraçado. Eu levei já uma série que o Andrei falou que nem quadradão eu morri. Oh, Vivian! Caraca, munição não acaba, cara. Ah, caiu fora do mapa! Como? Como que ela caiu fora do mapa? Como que ela caiu fora do mapa? Ah, caralho, fui jogada pra frente. Ah, foi mal. Fui jogada pra frente. Eu fui Knight. Knight Gengar. Knight Gengar. Knight Gengar. Você, você, healer. Eu vou ajudar ele. Cadê o Rao? Vai. Vai pra onde, filho? Vai. Essa Mivy não sabe jogar, hein. Nossa, Imani também não. Vai lá, ela fica em cima da bola das bombas da Betty, velho. Não é, é? Ela fica em cima das bolas da Betty. Não é, é? Fique em cima das bolas da Betty. Fique em cima das bolas da Betty. E não sai, velho. O que é isso? Vamos lá. Nossa, virou co-biscônia. Ele decidiu a barra. Fique em cima das bolas da Betty. Nossa, boneca que isso. Fique em cima das bolas da Betty. Fique em cima 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 da saída. Está 수도 e vedado. O Finally Dust. Nossa, Bela, diga esse passalinho aí. Certa. Segurou, vamos ficar atrás, eu tô com um moto. Esperto pra chegar lá na carroça. Amei. Um de vida. Chega aí. Cachorro tá com nós, cachorro tá com nós. Maldita! Toque não. Ah! Nossa, soltou em mim. Ai! Falta na barrack. Ota, triple kill da Beth. Safa. O Hal tá na barrack, Tata? É. Hal tá na barrack? Hal na barrack. Nossa. O Hal tá na barrack, mano. De nada. Ai, quando você acha que já acabou as trocadilhas do Pala, sempre tem. E isso me fode, né? Tipo, se nem se é um ponto decisivo e eu tomar ult dele, já era. Tô ganhando a esquerda aqui. Ah, a Beth tá na esquerda! Tchau. Esquerda Beth. E... Nate também. Ah, muita bomba. É. Na merda Beth. Nate? Vai aqui ó. Cadê você? Ah, eu tô ganhando nada. Não, eu tô indo pro meio. Não, eu tô indo pro meio. Hal, sai daí, eu tô agitando de você. Ah, eu sabia. Nossa. Andrei! Ai meu Deus! Tô chegando, galera. Não tá nada não. Tá nada não. Tirei dois, que você tinha que tirar dois. Tá bom. Olha o Dark. Ah! Mano olha a Sem원이, meu Deus! Ah, tomei mano. Tá super fritada, velho. Acabou, você viu? Eu tava com meia vira. Legal, certo. Não, é lá outra, tipo, com uma vida muito baixa. Tô fumando o Raul, mano. Cê é louco. Ih, tô da hora, bicho. Ah, como que essa mina saiu fora, véi? Você vai fazer a minha voz, né? Não, não, não. Vem aqui, meu cobre. Veja a trás. Nossa. Petty vacilona, o que você veio fazer aqui? Eu conheço meus amigos. Matiu o Raul, ou foi? Ai, Togeki! Tira o Raul, não vai. 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 Matei. Nossa, como é que eu enxuo minha vida, véi? Só de atirar no Raul? Cuidinha aí do cê, Andrei. Toga o Raul. Entra o Raul. Tira o Raul. Tira o Raul. Tira o Raul, não vai. Tira o Raul. Tira o Raul. 3, 2, 1 O que você compartilha a glória? É o tempo de trabalho Matou os 3! Puta que jogaram moleque! Grava, grava, grava! Caralho! Grava, grava, grava! Ai, socorro! Pega, pede, pede! Um setback minor, eu estou a corrigir. Eu tô achando que você pode ser o quê? Que me faz milagre? Meu Deus! Que erro pra mim! Espera! Vai meu, vai meu, vai! Boa! Boa! Volta, Tauta! Recupera a vida! Primeiro! Vai lá! Ai, tá morrendo! Ai, bosta! Vem! Dê-lhes uma testa na vida! Tira a besta dali! Tira a besta dali! Tira a besta dali! Nossa, é ser um triple, cara! Eu poderia usar você, HeLa! Primeiro! Oh, uma espécie de morto! Ah, eu vou morrer! Meu Deus! Meu Deus! Espírito! Estão fazendo! Como é que chegou? Chegou o Hau também! Estão fazendo! Não! Tira a besta dali! Eu não posso lidar! Atravo! Encontre as suas riscas! Nossa, me acertou, cara. Tá escondido aqui. Ganhamos. Nossa. Que loucura. Total, né? Oh, GG. GG. Peraí, Lipe. Nossa, eu preciso lembrar. Qual é o baralho da Mojo que... O que eu tinha feito, eu não lembro. Nossa, eu tô ficando gaga já. Mano. É mó legal jogar de Ayo. Ela é legal pra caralho, nossa. Tá pega, véi. 23, aqui. Rebando, solta. 5. 6.